Oh Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós, tudo por Jesus. Vamos voltar àquilo que Santa Faustina escreveu para o mês de junho. Ela disse assim que neste mês ela dedicaria em dizer a ejaculatória, tudo por Jesus. E nós queremos dizer tudo por Jesus, que seja tudo de acordo com a vontade de Jesus. Que todas as coisas que aconteçam no nosso dia a dia, seja por amor a Jesus, tudo por Jesus. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Uma boa tarde para o Senhor Padre Elson, sua bênção Padre Elson. Deus te abençoe, boa tarde. Boa tarde também para você que está conosco ao vivo agora, acompanhando essa Hora da Misericórdia. Daqui a pouquinho vamos rezar juntos o texto da Misericórdia. Quero já começar essa tarde, quero mandar um super abraço hoje para Maria Laura Rodrigues, que está fazendo dois aninhos. Os pais são a Juliana e o Jefferson. Então um grande abraço para a Maria Laura. Quero rezar também e mandar um super abraço para a Júlia, a neta da Iranilda, que amanhã completará dez aninhos. Então parabéns. Também coloco aqui e mando um abraço para o pessoal da cidade lá de Maués, na Amazônia, na Amazônia, completando hoje a cidade de 187 anos. Oh, que beleza. Um grande abraço para esse povo. Viver um tempo duro em meio a essa pandemia, mas estão superando, graças a Deus. Então quero colocar também além disso, as demais intenções. O Jones pede oração pela esposa Juliane, que está grávida. Também peço pela saúde de Eliane Reis. Rezo pela Andréia Nunes Lima e Eduardo Lima. Clamo ao Senhor a graça dele. Quero mandar também um abraço e continuar rezando pela Ana Sofia. Mandar um abraço para todos os familiares dela. Nos estamos unidos em oração. Amém. Amém. E eu vou começar aqui com os aniversariantes de hoje. Um abraço, vai lá para São Paulo, para a nossa irmã de comunidade, Célia Regina. Um abraço para a Célia Regina, foi minha coordenadora no tempo do casamento. E como foi bom morar junto com ela, que Deus abençoe você aí na nossa loja em São Paulo. Viu, Célia? A Maria Helena Fernandes, que trabalha com a gente aqui também. O Rafael Paim, completando o aniversário nesse dia de hoje. Leandro Augusto Bertão e Benedita Martins de Moraes Ferreira. A Benedita querida, que trabalha aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Lá na Sala das Graças Alcançadas. Espero que ela esteja rezando de casa com a gente e o nosso feliz aniversário para ela. Também, Rita Quintanilha, pede pela sua mãe de 81 anos. Célio Antônio e esposa completam 48 anos de matrimônio. Acompanham diariamente o Terço da Misericórdia. A Regina, auxiliadora de Quelu, São Paulo. A Ness Pereira de Araújo, unindo-se a toda a família no Terço da Misericórdia. Pede que a misericórdia de Deus se derrame sobre os seus familiares. Em especial, sobre os seus seis sobrinhas. Sendo duas delas que estão em estado grave. O seu sobrinho com sequelas. E nós pedimos a Jesus a sua infinita misericórdia. Por todas as pessoas que estão acompanhando o Terço da Misericórdia de hoje. Quero mandar um abraço também para alguns irmãos de comunidade. Que estão sempre rezando conosco. A Luciana Paula. Um grande abraço para ela. E a Lu. Rezo também para a Rafaela e a Marcilene. Que estão rezando conosco. Mando também um abraço para a Mariângela e para a mãe dela. Que são lá de Uberlândia. A mãe é Maria Naves. Que sempre está rezando conosco. Ela fez cirurgia. Também a Mariângela disse que amanhã o filho dela. O Tiago Flávio Guerra. Completará 35 anos. Então parabéns para ele. É isso aí Dani. Vamos continuar mandando um abraço. Rezando para o povo. Está fazendo os pedidos. Isso mesmo. Padre, enquanto eu vou apresentar mais pedidos aqui. Eu já vou te passando a nossa caixinha. Mensagens de misericórdia. Para os aniversariantes receberem a sua mensagem. E eu apresento ainda a pedido da Gonçalina. Nossa irmã de comunidade. O padre Isaú Cavalcante. Ele é de Fortaleza no Ceará. Ele serve na paróquia Santa Rita de Cássia na Paraíba. Nós rezamos pela vida dele também. Apresentamos a dona Francisca Guerra pela sua saúde também. E todos aqueles que mandaram o seu pedido de oração. Agora especialmente os que enviaram pelo Instagram. Arroba TV Canção Nova. Que mandaram no Instagram do Padre Welleson. Arroba Padre Welleson CN. Aqueles que mandaram aqui no meu Instagram. Arroba Daniela Miranda CN. Todos os que estão entrando em contato conosco. Eu quero colocar. De maneira especial os aniversariantes que escreveram lá. Hoje é meu aniversário. E vocês que estão acompanhando também a live do Santuário do Pai das Misericórdias. Agora com uma definição melhor ainda. Nós estamos cada vez mais se especializando. Eu acabei de vir lá da secretaria. Encontrei a Luana. O Marcos. A Maria Marta. E ali eles foram me contando que agora está com um sinal melhor ainda. Ainda mando um abraço então para o aniversário da Ana Maria. E Juliana Menezes. São da família da Maria Marta. Também Marcos Vinícius. Fernando Rode e Bruno. E a Margarida, mãe da Maria Marta. Nossa querida que trabalha aqui conosco no Santuário. Nossa irmã de comunidade. Eu também quero apresentar pela alma do seu Calinério. Ele faleceu no dia de hoje aos 95 anos. Ele era da paróquia São João Batista da cidade de Queluz. Uma vida dedicada a oração e a missão de levar a palavra de Deus às comunidades. É um pedido do Augusto que trabalha conosco aqui na TV Canção Nova também. Tá bom. Então para você que está aniversariando hoje. Seja de matrimônio, de vida. A mensagem do parágrafo aqui 890 do Diário de Santa Faustina. O amor é um mistério que transforma tudo o que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. O amor de Deus torna a alma livre. Olha que bonito isso. O amor é um mistério que transforma tudo o que toca em coisas belas. E realmente permitamos que o amor de Deus possa nos tocar e possamos resplandecer a beleza de Deus em todos os lugares. Então parabéns para você. Que beleza. Agora pegue aí o seu diário. O número que nós vamos meditar hoje é o 1618. Você pode ir pegando. Quem tem mais pessoas em casa podem ir convidando para rezar o terço. Fala, olha, vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina. E quanto Deus tem falado conosco através desses números do Diário de Santa Faustina. Vamos lá. Número 1618. Isso, enquanto você pega, eu só quero rezar também, colocar aqui a saúde da Elbia Barros, que fará um procedimento cirúrgico. Na verdade já está, porque começaria às 14 horas. E também quero mandar um abraço para um irmão aqui lá de Uberlândia, que pediu para nós rezarmos por uma amiga dele que fez uma cirurgia no intestino. Ela se chama Rosana, esposa do Valdinei. Então peço a Deus que possa abençoar, abençoar também o matrimônio deles. Tá bom lá, vamos pegar o nosso diário. Você já está aí com o seu diário. Tantas pessoas, como a Dani já mencionou, estão adquirindo o diário, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje as palavras aqui desse trecho que eu separei, são palavras do Frei que acompanhava Santa Faustina na direção espiritual. E o que me chamou a atenção foi principalmente a primeira fala dele aqui. Viva. Então, em primeiro lugar, viva. Nós devemos viver. Viva, sobretudo, da fé. Oh, meu Deus do céu, como nós precisamos viver, sobretudo, da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos pedir cada vez mais, e foi isso que eu coloquei até hoje lá no Instagram. Porque foi a oração que eu fiz e estou fazendo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós precisamos, Dani, você que está acompanhando em casa, pedir esse dom ao Espírito Santo, o dom da fé. Porque realmente, em meio às provações, em meio a tantas lutas, dificuldades que passamos no dia a dia, como se faz necessário a fé? Tem momentos que nós não temos resposta em pessoas, em coisas, em situações. A única resposta que vem para nós é a resposta que vem de Deus. E o Pai, eu quero que você deixe isso bem gravado no seu coração. O Pai ama quem confia nele. Como um Pai fica feliz, como a gente agrada um Pai, quando nós realmente confiamos nele, depositamos a confiança no Pai. E permitamos ontem, nós falávamos sobre fazer a vontade de Deus. E não tem como fazer a vontade de Deus se nós não vivemos essa experiência de fé. O próprio São Paulo teve que viver isso, o apóstolo São Paulo. Que dizia assim, olha, minha fraqueza manifesta a força de Deus. Ele que vivia uma dificuldade que ninguém conseguia compreender qual era. E ele pediu a Deus que retire este mal de mim. E o próprio Senhor disse, não, para ti basta a minha graça. Que a graça de Deus possa bastar para nós neste dia. Que tenhamos realmente fé. Que sejamos pessoas de fé, a exemplo da Virgem Maria. Nossa Senhora, quando o anjo foi anunciar para ela que ela seria a mãe do Salvador. Ela acreditou. E a própria Isabel disse, bem-aventurada é tu que creste. Nossa Senhora é a mulher de fé. A bem-aventurança que nós encontramos em Maria é a fé. Então vamos realmente colocar em prática esses conselhos. Ou melhor, esse conselho que o diretor espiritual de Santa Faustina concedeu-lhe. Viva, sobretudo, da fé. E vamos terminar dizendo assim, meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Mais uma vez nós podemos dizer, meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Amém. 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 Mas vamos caminhar na certeza do que Paulo disse aos hebreus. Não é, padre? Fé é a certeza daquilo que não se vê. É o fundamento da esperança. É o fundamento da esperança. Então não espere ver para caminhar. Vamos caminhar na fé em Deus. Acreditando naquilo que nós não estamos vendo. Pegue aí então o seu texto e vamos rezar com toda a confiança do nosso coração. A confiança agrada muito o coração de Deus. Nós podemos consolar o coração de Deus quando nós temos confiança na sua infinita misericórdia. Nós apresentamos hoje, de maneira muito especial, todas aquelas pessoas que têm trabalhado na divulgação da divina misericórdia. No dia a dia, no simples de dentro de casa, eu quero dedicar esse texto então para aquelas pessoas, mães, que sempre estão acompanhando o texto da misericórdia e que, em meios afazeres do seu dia a dia, está ali oferecendo tudo a Jesus, tudo por Jesus e pela sua infinita misericórdia. Também apresentamos as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora e a conversão dos pecadores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Apresente aí agora a água, os objetos de devoção e piedade, mas acima de tudo, que essa bênção chegue até o seu coração e ali o Espírito Santo possa encher de muita fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em intercessão de Santa Faustina e de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora para o nosso testemunho que nós recebemos. Ela descreveu para nós assim. Meu nome é Joana Cleide Guedes Chaves. Tenho 30 anos e sou de Manaus, no Amazonas. Vim aqui relatar o meu testemunho, porque hoje é meu aniversário, 24 de junho. E se não fosse Deus, eu não estaria viva hoje para relatar esse testemunho. Porque foi pelo terço da misericórdia que eu consegui me curar e também meus irmãos da Covid-19. Eu contraí o vírus dia 27 de abril. A minha irmã já havia pego primeiro e mais meus dois irmãos, sendo que um dos meus irmãos não resistiu, vindo a serenar no dia 17 de abril. Fiquei muito triste, mas mesmo assim continuei rezando o terço da misericórdia todos os dias. E a confiar em Jesus, para que ele me desse forças para suportar a perda do meu irmão. No dia 5 de maio eu piorei, acordei de madrugada com uma febre e tosse. E nesse decorrer do tempo, ficando cada vez mais difícil a minha luta contra essa doença, Pois eu já estava ficando muito fraca, porque eu estava começando a sentir falta de ar. E eu não tinha coragem de ir para o hospital, porque eu já havia perdido um irmão. E fiquei com medo de acontecer o mesmo comigo também. E foi nesses tempos difíceis que eu estava passando, que o terço da misericórdia passou a operar na minha vida. Quando estava chegando o horário para começar o terço, eu ia para a frente da TV. E com meus remédios e mais um copo de água para receber a benção do Padre Welleson. Enquanto terminava o terço, eu pegava a água e levava para minha irmã tomar. Quando levei a água benta para minha irmã tomar, tive receio de ela não aceitar, pois ela é evangélica. Mas Deus é tão maravilhoso que ela tomou e só perguntou o que tinha na água. Eu falei para ela, é a água abençoada por Deus para lhe curar. E todos os dias eu passei a fazer, pegava a água e dava para ela, meu pai, tomar. E o que sobrava eu jogava na casa para nos proteger. E foi assim que eu consegui curar a cura para mim e a minha irmã pelo terço da misericórdia. E o mais lindo Padre, e todos os dias, é a minha irmã que nos lembra toda tarde para rezarmos o terço da misericórdia. Agradeço a vocês que realizam todos os dias o terço da misericórdia. Onde eu e minha irmã, nós passamos a confiar mais em Jesus. E a nossa palavra de força para todos os momentos difíceis na nossa vida agora é Jesus, eu confio em vós. Que bonito Padre. Bendito seja Deus. Nossa saudação muito carinhosa para Manaus. Até aproveito e mando um abraço para Dona Leitinha, mãe do meu esposo, que mora lá também. Foi tão difícil tudo o que eles passaram naquela cidade. E essa moça, a Joana Cleide Guedes Chaves, poder testemunhar para nós também, assim, a graça de Deus na vida dela. Eu quero trazer também um testemunho da Lucimara. Ela diz assim, Como amo rezar com vocês. Adquiri o diário de Santa Faustina e a caixinha de mensagens. No dia de Corpus Christi, fui adorar Jesus em minha paróquia aqui em Taubaté, São Paulo. A paróquia São Pedro Apóstolo, que estava aberta para adoração. E Jesus me pediu para divulgar a misericórdia. Foi aí que comprei no dia dos namorados pelo site da Canção Nova e chegou no dia do Sagrado Coração de Jesus. É ou não é providência? É providência. Desde então, tiro uma mensagem da caixinha e vejo qual o número do diário que vocês falam. E posto no meu Instagram e no stories do WhatsApp para as pessoas. E assim vamos espalhando a misericórdia de Jesus para os corações. Jesus, eu confio em vós. Que bonito, padre! Fico tão feliz quando as pessoas vão testemunhando isso. Muitas pessoas acompanham o terço e daqui elas recolhem forças e inspirações para levar a mensagem da Divina Misericórdia. E a você também, muito obrigada a vocês que têm adquirido o diário. Eu tenho acompanhado, eu conto todo dia para o padre como nós temos distribuído o diário de Santa Faustina, né? Então isso nos alegra muito porque sabemos que o Brasil inteiro está recebendo essa graça tão grande de Deus. Nós vamos ficando por aqui, padre? E só dizendo também para você que adquiriu o diário, ele não tem uma sequência para que você possa ler. Claro, é importante que você comece ali, logo no início, porque são cadernos que Santa Faustina foi escrevendo a pedido do seu diretor espiritual e também da Madre Superiora. Então, todas as revelações que ela ia tendo, as conversas, as orações, ela ia registrando. Então, se você realmente quer crescer na fé, quer crescer em virtude, na santidade, o diário é uma revelação particular. Claro, nós temos a Sagrada Escritura que não podemos deixar de ler, mas é algo que nos ajuda a colocar concretamente a Sagrada Escritura. Dizia Dani, o nosso querido Papa Emérito, o Papa Bento XVI, como nós realmente conhecemos a Sagrada Escritura pela vida dos santos. Então, conhecer a vida de Santa Faustina é uma forma de nós vermos como a Palavra de Deus foi colocada em prática. E um detalhe importante, rapidamente, eu digo... Isso, é bom dizer. Aquelas passagens que estão em negrito, como esta, significa as palavras de Jesus. Isso. E quando eu estiver em itálico, é as palavras de Nossa Senhora. E os demais, é aquilo que Santa Faustina escreveu. Muito bom, né padre? Exatamente. Até segunda-feira. Até segunda. Pra dobradinha, se Deus quiser. Segunda-feira, Terço da Misericórdia e Santa Missa rezando pelas famílias. Nós ficamos por aqui, mas proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!